Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com André Matias. Foi hoje notícia de que foi aprovada a área de reabilitação urbana. Esta área, na cidade de São Pedro do Sul, pretende servir como um incentivo aos proprietários locais a remodelarem ou a renovarem os seus imóveis, contando, para o efeito, com alguns benefícios fiscais. Parece, pois, que a Câmara Municipal está apostada em conseguir reformar o património edificado dos proprietários sampedrenses. E bem, e nem sequer é só uma questão de importância do aspecto exterior, mas também da necessidade de renovação para o bem dos próprios edifícios e dos seus proprietários. Esta renovação é precisa e devemos aplaudir esta iniciativa tão simples e tão óbvia, mas tão necessária. Mas é também preciso que se olhe em redor e volte a falar de um tema que, durante algumas semanas, aqueceu as discussões em São Pedro do Sul, na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, de autarcas e ex-autarcas. Venha daí a velha nova história de umas bombas de gasolina para São Pedro do Sul. E esta é uma discussão que é preciso ter de forma séria. É um ponto fraturante que não se resolve com um qualquer abaixo-assinado de qualquer espécie, venha ele de onde vier. Até porque um abaixo-assinado para a colocação de um novo posto de abastecimento de combustível, ou outra forma de manifestação desta natureza, parece sempre outra coisa menos credível. E não é essa a discussão que queremos ter. Urge que a sociedade de São Pedro do Sul comece esta discussão. E isso comece com pressupostos que interessem a toda a comunidade. É claro que não deixa de ser sempre curioso que São Pedro do Sul disponha de vários supermercados, mas não tenha ainda, ao seu dispor, umas bombas de gasolina que não sejam galpe. Como, aliás, os mesmos supermercados que existem em São Pedro do Sul já reproduziram noutros locais, como, a exemplo, Oliver de Frades. E o quadro que estamos a pintar piora quando sabemos que já esteve aprovada pela Câmara Municipal a construção de outro posto de abastecimento em história que acabou e permanece nos tribunais. E pergunto eu, colocando-me nos seus sapatos, caro ouvinte, o que sabem os sampedrenses sobre esta situação? Alguém lhes perguntou se deviam vetar ou não a construção de um novo posto de abastecimento? Isso vinha, ao acaso, em algum programa eleitoral em que os cidadãos votaram? E alguém pode fazer espécie que possa ser dada a possibilidade da existência de mais um posto de abastecimento em São Pedro do Sul, que não seja galpe, podendo o cidadão fazer a utilização para o seu automóvel que bem lhe aprouver, é que, por princípio, talvez os comerciantes da rua direita fiquem legitimados para impedir a entrada no Conselho do Comércio Chinês só porque habitualmente se apresentam com preços mais competitivos. E não pode, obviamente, ser este o pressuposto. Não estamos a falar de concorrência, estamos a falar de preços concorrenciais. Não estamos só a querer começar, de forma séria, uma discussão que até aqui foi tudo menos esclarecedora. E não há pressas. É preciso ir com calma para que não se repitam os erros do passado e a Câmara acaba a pagar tribunais com o dinheiro de todos nós. Hoje atirámos a primeira pedra, não para a construção de um novo posto de abastecimento, seja ele onde for, mas a que vai bater na sua consciência, caro ouvinte. Boa semana e bons consumos. Discurso Direto Crónica de Opinião De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta